E aí galera, beleza? Teitrotores na área trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje eu vou ensinar pra você como recuperar arquivos deletados da lixeira Bom, pode ser que você realmente não encontre Dependendo do tempo que você deletou esse arquivo Mas faz pouco tempo você vai conseguir sim Bom, então você vai vir aqui no Recuva É a ferramenta que a gente vai utilizar Não só serve para lixeira, mas serve para pendrive Serve para várias pastas e locais do Windows Então clique aqui em Free Download O site oficial é esse aqui, eu vou deixar o download na descrição Aqui você vai novamente clicar em Free Download Tem a versão Free, a versão Profissional E aqui também vai listar o Ccleaner, que é da mesma fabricante Aqui a gente vai baixar pelo file Ripple Então eu vou vir aqui e vou clicar em Download da última versão aqui São apenas 4 MB Vamos clicar aqui em Iniciar Download Clica em Sim Então eu estou fazendo o download aqui já dele Clica agora em Abrir Clica em Sim Fazer a instalação rapidinho Então eu vou colocar aqui em Português Brasil Então Neste Clica em Próximo Aqui você pode configurar os atalhos Se você quer no menu Contexto ou não Eu não gosto de atalhos no menu Contexto Vou clicar aqui agora em Instalar Fiz as minhas configurações Vai estar instalando Bem rápido Então bom, eu ainda não vou executá-lo Também não quero visualizar as notas da versão Vou clicar em Terminar Bom, note que aqui na minha lixeira tem vários arquivos Eu vou deletar aqui esta imagem Uma imagem aqui simples do Android mesmo Então eu vou vir aqui Vou colocar ela na lixeira Vou clicar com o botão direito E vou clicar em Esvaziar Lixeira Vale ressaltar que existe métodos Que excluem permanentemente os arquivos da lixeira Se você utiliza este método vai ser muito difícil que você recupere Bom, eu já fiz vídeo no canal De como deletar arquivos permanentemente da lixeira É por isso que a galera estava pedindo por este vídeo também de como recuperar Vou clicar aqui em Esvaziar E vou esvaziar aqui, você pode ver Os 19 itens Vou abrir aqui agora o Recuva Vou clicar em Sim Aqui a gente vai marcar esta caixinha aqui Para não mostrar este assistente de inicialização de novo Clique em Avançar Aqui clique em Avançar Aqui então A gente vai ter o tipo de arquivo Se você quer recuperar uma imagem Você coloca uma imagem Se você quer recuperar tudo Você coloca aqui em All Files Ou todos os arquivos Mas o que é interessante É que se você quer recuperar apenas uma imagem Você especifica o que é uma imagem Porque assim o programa vai ficar mais rápido Vai fazer a verificação muito mais rápido Então eu vou colocar aqui em Imagens Que é o caso Aqui você pode procurar no cartão de memória O cartão de mídia O iPad Nos seus documentos E por último Na lixeira Mas você também pode personalizar o diretório Seja um pendrive Enfim O que for você pode selecionar aqui Até mesmo em um CD Ou DVD Então aqui eu vou colocar na lixeira Que é o caso É a proposta do vídeo Clique em Avançar Aqui você pode fazer uma verificação profunda Que é o mais recomendado Que aí ele vai verificar realmente Por várias horas Pode demorar muitas horas mesmo Os arquivos Clique em Iniciar Eu fiz aqui uma limpeza mais rápida Só para mostrar para vocês Bom Então note aqui que a gente tem um arquivo Que eu acabei de deletar Ali né E eu tenho vários outros arquivos Também da lixeira Só que todos são imagens Conforme eu disse Certo? Então aqui eu vou selecionar esta imagem Vou clicar em Recuperar Aqui eu posso salvar ela No local onde eu quiser Vou salvar em Documentos Vou clicar em OK Clicar agora em OK novamente Vou abrir aqui Abrindo aqui a pastinha Documentos Eu tenho esta imagem Tá? Pode ver que está Normalzinha Sem Sem Maiores problemas E ela foi recuperada Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E tenham curtido Todos os itens deletados Eles estão aqui Então aqui vai mostrar várias imagens E olha que é uma verificação mais rápida Tá? Você pode experimentar Fazer as duas Tá? Não conseguiu recuperar na primeira Faz a profunda Com certeza você vai recuperar Tá? Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tenham curtido Se você gostou Clica no botão gostei É novo por aqui Clica no botão inscreva-se Não esquece de compartilhar o vídeo O máximo que você puder Nas redes sociais E nos vemos então Num próximo vídeo aqui do nosso canal Um grande abraço Por hoje é só Eu fui! E aí